Fala galera, beleza? Kazin na área trazendo mais uma parte do nosso Let's Play do Watch Dogs 2. Hoje a gente vai estar fazendo 7 missões olho por olho. É um conjunto de missões relativamente mais difícil, que traz alguns desafios maiores, mas no geral dá pra passar de algumas fases muito rapidamente. Até a última fase tem uma maneira de passar dela extremamente rápida, então... Vamos lá, vamos começar aqui. Não é um set de missões que eu achei difícil, só uma que eu acho que de repente dá pra ter feito de uma maneira mais rápida, se eu tivesse um upgrade que eu não tenho. Eu encontrei o telefone, mas não tem Horatio em vista. Tem que ter algo. Não tem dúvidas, mas tem uma camada de rua. Ok, sim. Hocando a camada, vamos voltar o código de tempo e ver o que aconteceu. Aqui ele está! Quem é que é? Quem é que é? Vamos lá, Horatio. Sim! Jesus! Eu não acredito. Jesus, eles estão fucking cairnando ele. Nós temos que descobrir quem eles são. Josh, vamos fazer um fases de arrependimento. F***! Esse é bem claro. Luiz Trevino. Ele é um membro da gangueira Tezcas. Tezcas? Ah, p***! Nós precisamos de movimento do Trevino. Temos o número de telefone. O centro de arrependimento de GPS está em um bairro próximo. Coloca na sua mapa. É, pois é. Essa primeira é só isso mesmo. É, pois é. Vamos logo pra próxima. Cadê? Olho por olho. Descoberta Brutal. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, mano. Ei, calla 9-1-1, Josh. Calla 9-1-1. Hold on, hold on. Eu estou aqui. Eu estou aqui, mano. Eu estou aqui. O help está vindo, ok? Hang on. Hang on. Hold on, man. Ele está morto, galera. Eu estou aqui, Josh. Ele está morto. Oh, meu Deus. Marcus, você está fora agora! F***! Ok. Ok. Ok, hold on. Hold on, hold on. Não, não, não. Não, não. Não, p****! Sai deles, Marcos! Você tem que sair! Não ainda. Eita, nós velho! O bagulho já começou beleza aqui, né? Tomara que isso me ajude. Tomara que isso me ajude muito a fazer essa missão. Na última vez que eu fiz essa missão foi fácil porque o... Porque simplesmente os 580 vieram pra cá e o bagulho ficou muito fácil. Muito, muito fácil. Não teve nem graça. Então vamos lá. Deixa eu... Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui na moralzinha. Vou ver que a molecada tá se mexendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir de boa. Meu objetivo é lá do outro lado, quem sabe? Consegui ir cortando por aqui e chego lá. Um gaste deu, hein? Beleza, o Marcos tá fora do alcance. Tem um local aqui que é muito bom pro Marcos ficar. Mas não sei se vai dar porque... Como eu disse, na última vez que eu fiz os 580 estavam em conflito aqui. E eu não tenho esse upgrade, velho. Mas tem um local ali que é muito bom. Eu não sei nem se dá pra subir aqui. Não, ele não sobe aqui. Meu carrinho conseguiria subir ali, mas... Ele não sobe. Não, não é isso que eu quero, peraí. Vou guardar essa arma. Era só pra tirar eles dali mesmo. A menina tá ali. Vai, mina. Beleza. Ninguém costuma passar por aqui não. O ponto que eu tava dizendo era ali. Ali realmente ninguém passava. Names? Sim. Ah, bom. Find out who the ones that grabbed Horatio are. Deixa eu me enfiar ali. Só pra ficar um pouco mais protegido. Eu quero o teste, porque eles sabem que eu tô indo por eles. Faltar alguma coisa, cara. Sim. Eu vou faltar o campo. É aqui. Eles usam um pesticide inlegal. No volume alto, é extremamente flamável. Eu vou simplesmente mudar o sistema de irrigação para o pesticide. Então, fludar o campo com ele e agirar. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Belezinha. Deixa eu meter o pé agora. Aff, esse cara tinha que vir pra cá. E esse cachorro aqui vacilando. E aí? Bora, 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 bora. Não espera não, espera não. Mete o pé. Beleza. Deixa eu guardar minha arminha aqui. Missão cumprida. Só aguardar voltar pra onde tem que voltar mesmo. Próxima missão dessa sessão. Naufrágio. Ninguém mexe com o dead sack. Vamos destruir a remessa de cocaína dos Tessicas. É uma missão bem tranquila. Vocês vão ver só. É uma missão. Vamos lá. Deixa eu chegar ali no barco só pra não perder. Não precisa nem entrar no barco. Só ficar próximo aqui já ajuda. Beleza. Beleza. Vamos lá. Pular pra câmerazinha daqui. Simbora. Vamos destruir essa daqui. Você também pode usar o carro. Aquele carro que tá ali atrás. Você pode usar ela pra... Pra destruir essa caixa. Mas não costuma dar muito certo não. Agora é só ela cair lá. Quebrou. 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 Tá bom. Cadê a câmera? Beleza. Deixa eu pular pra cá. Aqui eu consigo pegar esse carro aqui. Beleza. Deixa eu sair daqui. Posso cancelar isso aqui. Agora deixa eu só não. Caraca. Eu sempre aperto o botão errado. É incrível. Eu sempre aperto o botão errado. Eu sempre aperto o botão errado. E agora só falta uma aqui. Vamos só abaixar aqui. Beleza. Agora é só meter o pé daqui. Acho que quando eu passar daqui eu já tô fora já. Beleza. Missão cumprida, rapidinho, tranquilinho. E sem estresse. Nem precisamos entrar no navio pra completar a missão. Vamos ver só se alguém vai falar alguma coisa com a gente. A gente vai falar alguma coisa com a gente. A gente vai falar alguma coisa com a gente. Beleza. Beleza. Então tem mais uma missão disponível aí. Deixa eu ver aqui. Tratamento de canal. Ok. Vamos usar a viagem rápida aqui pra Total Motors e fazer logo essa missão. Essa é uma missão meio bugada. Deixa eu ver se eu não vou errar o botão. Não errei. Beleza. Vamos lá. Nessa missão você tem que eliminar três manos aí que participaram da morte do Rachel. Do Horácio. Do mano Horácio. Mas ela é meio bugada. Ela não funciona sempre da mesma maneira. Deixa eu vir até aqui mais ou menos. Já tá mais ou menos no ponto certo. Vai vir o primeiro carro por ali. O segundo vem por aqui por trás. E o terceiro mano já tá ali embaixo. Aquele mano que vocês estão vendo ali marcado. O problema é que o segundo carro nem sempre entra aqui. Entendeu? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo errar aqui ali. Eu estou assistindo a Gatiraz. Ele está chegando no site. Cadê o segundo carro? Se tudo der certo a gente consegue explodir esse daqui também. Deixa eu ver se ele tá onde eu quero não. O cara tá ali. O cara tá lá atrás. Pera aí. Penta aí. O cara tá lá atrás. O meu negócio é ir lá embaixo. Bora, meu maninho. O cara foi lá pra trás, velho. Eu não sei nem quem foi que explodiu essa bagaça aqui, mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo atropelar ele. Só falta esse malaco mesmo. E eu joguei meu bagulho no lugar errado. Luiz Trevino não vai nos preocupar mais. Beleza. Apertei o botão errado. Pô, caraca, velho. Josh tava falando. Acabei apertando o botão errado. Queria apertar o S pra sair do quadricóptero. Beleza. Missão cumprida rapidinho. O maior problema é quando o segundo carro buga. Entendeu? Às vezes ele não passa do túnel. Ele para lá dentro do túnel e fica por lá mesmo. Aí atrapalha todo o planejamento. Mas de resto, a missão... O rank eu errei o último explosivo. Era pra ter caído do lado daqueles explosivos. Explodido. E eliminado o último cara. Mas... Deu certo do mesmo jeito. Vamos eliminar o último cara. Última missão aqui. Rinha de cachorro de verdade. Dá pra fazer essa missão também de maneira rápida. O maior problema é entrar mesmo no local. Vamos lá. A única entrada que eu encontrei foi a lá de trás mesmo. Eu acho que não tem nem outra. Mas o maior problema é entrar lá mesmo. Até porque tá de dia. O apagão nem funciona direito de dia. A noite faz um efeito melhor, mas... Não é 100%. Você vai conseguir entrar sem... Wadafock. Sem chamar a atenção. Já ia passando direto. Deixa eu marcar esses manas aqui. Mais um aqui em cima. Tem outro lá em cima também. Tem um lá no fundo. Beleza. Tem um lá em cima também. Deixa eu ver se eu consigo... Derrubar esse malaco. Seria legal se eu subisse, né? Dar-se uns tapas na cara dele. Eu acho que ninguém viu, não. Foi de boa. Deixa eu ver quantos malaco eu consigo. Acho que só vou pegar um. Porque eu vou estar muito longe. Não vai ser visto pra gente agora. Eu não sei o que. Deixa eu ver se eu consigo entrar lá direto Beleza Aqui não tem nada que a gente possa fazer Só entrar aqui de boinha mesmo Achei que já tinha ido, não foi não Vamos lá Vamos lá Olha o bonito Beleza Talvez ele vá para o seu pequeno beleza Não, eu te disse tudo Vamos lá, por favor Beleza, o que é isso? Eu sei que você pode trazer ele para aqui, cara Não, cara Eu vou trazer ele para Barlor Não, Barlor, não, não, por favor não Ok Que automático Não tem muito que a gente possa fazer Motherfucker O que aconteceu? Tezcas Happy to greet you I guarantee Some really bloody dogfights tonight As long as I'm around Tezcas are strong And we'll remain strong All right Now Let the dog out Let's do this Beleza Já estou no comando Abriu a porta ali Deixa eu só abrir isso aqui Beleza Primeira coisa a fazer É abrir a porta aqui Deixar o cachorro sair Ele vai pegar o guardinha E com a porta aberta Ele vai seguir para o outro lado Se a porta estiver fechada Ele vem atrás de você depois Caraca, o cara conseguiu matar o cachorro É a primeira vez que isso acontece Sem sacanagem Geralmente o cachorro mata o cara E eu fico numa boa aqui Mas enfim Tem outros cachorros aqui Só não conta muito com os cachorros Para matar o malaco aqui não Porque até hoje Isso não é o que aconteceu não Pelo menos não comigo Também não é uma boa Uma ideia muito boa Você tentar usar o Esse negócio daqui Cadê? Isso daqui Para eliminar ele não Porque não funciona muito bem não Tá ligado? O que funcionou para mim foi Depois de liberar um espacinho aqui Pera aí Pera aí Deixou Coisar aqui Me esconder Vamos lá O que funcionou para mim foi Entrar com o carrinho mesmo Ah, achei que esse guarda não morreu Cara Que saco Esse guarda tinha que ter morrido O fato desse guarda não ter morrido Atrapalhou tudo Sacanagem Não atrapalhou 100% Mas atrapalhou Né? Não era isso que eu esperava Beleza Tem mais um cachorro aqui Que dá para soltar Pelo menos geralmente Tem um cachorro ali dentro Mas pelo visto Não tinha nenhum Só largar uma bomba aqui Usar o Tzinho O cara é bocozão Ele vai vir atrás Só isso Nem precisou entrar Nem ligo muito Se o Jumper for destruído Acabou a missão mesmo Não tem mais nada para fazer Bem tranquilo Dessa missão de eliminar Os Tesques Descobos Descobos Você não pode ir atrás de qualquer um de nós, eu, você, o Josh, ninguém. Eles foram atrás Horatio e ele não deu a dar a nós. Vou ficar em um pouco, cara. Beleza, mais uma missão cumprida Tá quase acabando o jogo Acho que faltam mais uns 3 sets 3 ou 4 sets de missão E é o fim do jogo Beleza Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido Mais essa parte do nosso Let's Play do Watch Dogs 2 Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos Quem quiser e tem que poder compartilhar, eu agradeço Mas já fico feliz somente pela visualização de vocês E vocês querendo, vocês podem clicar aí Na próxima parte do nosso Let's Play Ou clicar na playlist do Watch Dogs 1 Beleza? Um grande abraço a todos Valeu!